Para tudo, atenção amantes da cerveja. Hoje no quadro Só Goiás Que Tem, vocês vão conhecer uma das melhores fábricas do país na produção de cervejas especiais. Ela fica na cidade de Pirinópolis e surpreende com a qualidade e a variedade de sabores. É o que a Lorena Gomes mostra pra gente a partir de agora. Dá uma olhada. Ah, Pirinópolis, ou para os mais íntimos, Piri. Caminhar por suas ruas de pedras e se encantar com o casario secular é como se estivéssemos numa viagem no tempo. Piri cresceu, preservando sempre seu cenário bucólico, virou xodó dos goianos e destino de turistas do mundo inteiro. A cidade de patrimônio histórico, que fica a 130 quilômetros da capital goiânia, tem atrativos que vão além da arquitetura e da natureza. E é de cerveja que eu tô falando. Mais precisamente artesanal. Se ela agrada o seu paladar, pode colocar esse destino no seu roteiro. O mercado cresceu e hoje Pirinópolis produz mais de 31 mil litros da bebida por mês em três empresas. A maior delas é o nosso destino de hoje. E é aqui que começa a nossa viagem. Nesse casarão novo, mas com uma construção inspirada naquelas antigas e coloniais tão famosas em Goiás. O lugar é muito bonito e, para quem gosta de cerveja, é convidativo para tomar aquela gelada. É o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Mas eu não vou sozinha. Eu vou com uma pessoa especialista no assunto. Seu Camilo Marcosi, mestre cervejeira há quase 50 anos. Chegou a estudar fora do país, na Alemanha e na Espanha. Seu Camilo, que amor é esse pela cerveja que fez o senhor ir para longe para estudar também? Pois é. Eu comecei em cervejaria, tive a oportunidade de começar em 1974. E, com o decorrer do tempo, eu me apaixonei por essa profissão de cerveja. Comecei, primeiramente, sendo chefe de controle de qualidade numa cervejaria durante seis anos. E, depois, eu já passei a fazer um estágio para cervejeiros. E, depois, eu fui para a Europa estudar. E, no meu retorno, eu continuei em cervejaria, onde eu trabalhei nos grandes grupos do Brasil. Hoje, eu estou aqui com alguns empresários de Goiânia que montaram essa cervejaria artesanal aqui, em Pirinópolis. E é artesanal, tem diferença, né? Tem muita diferença, né? Não é uma cerveja dessas que a gente vê por aí, que o pessoal é acostumado a tomar. São cervejas elaboradas diferentemente, com maltes próprios, com maltes diferenciados, com lupos diferenciados. E sabores e estilos diferentes. E, aqui em Pirinópolis, é especial mesmo, porque aqui eles têm a primeira plantação de lúpulo de Goiás, não é isso? Exatamente. Nós começamos a plantação aqui em 2019. E, até hoje, nós fizemos três colhetas, onde a gente usa esse lúpulo e algumas cervejas nossas próprias aqui do Casarão. No Casarão, é possível beber direto da fonte. São mais de dez tipos de cervejas inspiradas nas escolas alemãs, austríacas, americanas e belgas. Mas é tudo produção nacional. A fabricação delas é feita aqui mesmo. E é o que a gente vê agora no Tour Cervejeiro. A cerveja artesanal é feita basicamente com quatro ingredientes. Água, lúpulo, malte, levedura, que é o fermento, né? E a gente está aqui nessa sala, que é o depósito de malte. Tem vários tipos. Tem esse aqui, que é o Cara Rubi. Esse outro, que é o de chocolate. Olha a cor diferente. E esse outro, que é conhecido como Pale Ale. Eu tenho vários tipos de cores e aromas diferentes. Inclusive, aqui, tem um cheiro meio adocicado. E é isso que eu queria saber do seu Camilo. Se tudo isso faz diferença no produto final, seu Camilo. Faz diferença porque cada tipo de cerveja tem um estilo e o tipo de cerveja. Então, cada cerveja é elaborada na receita com um tipo de malte diferente. Um exemplo é o Pale Ale, o malte Pale Ale. É elaborada pelas cervejas IPA, English Pale Ale. É característica das cervejas English. Nós temos o chocolate. Esse malte de chocolate, geralmente, é usado em cervejas mais escuras. E para dar um sabor de chocolate. Exemplo, é usado nas cervejas tipos Viena. Aí, nós temos aqui o outro malte, que é o Chateau, que é o Cara Rubi, que é usado em cerveja, que é uma coloração, é um malte que dá uma coloração meio avermelhada. Como nós temos cervejas com essa cor, meio avermelhada, a gente usa uma porcentagem desse malte. E tem outros N-maltes que dependem de cada receita da cerveja. Daqui, o malte segue para o moinho. É uma sala onde os grãos são triturados. Essa espécie de farinha vai para os grandes tanques chamados de tina de mostura e tina de filtração. É apenas o início de um longo processo artesanal. Quando o malte desce, já vai encontrar aqui uma quantidade de água, numa certa temperatura. E aqui nessa tina de mostura, onde nós vamos transformar o amido que tem no malte, nós vamos transformar, na maior parte, em açúcares. Depois vai para a outra panela, onde é a tina filtro. Essa tina filtro separa o líquido da palha. E aí nós vamos ter um líquido chamado mosto. Esse mosto retorna para a panela inicial, onde nós vamos ferver esse mosto para fazer a sepsia. E ao mesmo tempo, colocar o lúpulo para extrair o amargo da planta do lúpulo e transferir para esse líquido, para esse chá açucarado, que é chamado de mosto. Daí, nós levamos para o resfriador embaixo, onde vai de 95 graus, nós abaixamos para 15, 18 graus, depende do tipo de cerveja que vai fazer. Daí, nós colocamos dentro desses tanques fermentadores, maturadores. Após a fermentação, a gente resfria, abaixa para zero grau, um grau abaixo de zero, desce a temperatura desse líquido, onde a levedura vai se assentar no fundo do cone dos tanques. Daí, a gente retira a levedura e mantém a temperatura durante um período. Que período? Depende também do tipo de cerveja. Tem cervejas que demoram 3 meses, 4 meses, tem cerveja que demoram 15 dias, 30 dias. Com experiência internacional, seu Camilo faz questão de acompanhar o processo sempre que pode. E como um bom mestre cervejeiro, dá aquela conferida, saboreando direto da torneira. Não é só um gole, não. É o copo todo mesmo. Essa parte o senhor gosta? Gosto muito. Aprecio. Como um bom mestre cervejeiro, né? Sim. Até antes da pandemia, era possível fazer esse tour cervejeiro e beber direto da fonte, como o seu Camilo. Mas hoje está fechado para visitação. Só é possível ver o processo pelos vidros mesmo. Mas não se engane, a vinda ao casarão ainda dá para ser bem especial e render uma boa e gelada experiência. É só escolher as várias opções de cerveja no bar e se refrescar no Beer Garden. Um espaço a céu aberto, ótimo para tomar uma cervejinha. Já tinha curiosidade, né, em degustar e hoje eu vim conhecer. Elas indicaram para a gente uma régua de seis sabores aqui de cervejas. Já experimentou? O que achou? Já. Uma delícia, maravilhoso. E eu estou gostando bastante. Essa mesmo que eu tomei, ela é de maracujá, bem inusitado, gostinho bem interessante. E não demora muito, chega a nossa hora também de sentir e aproveitar tudo isso. Hora de degustar essas cervejas tão diferentes. E aqui a gente tem duas réguas com dez tipos de cervejas artesanais. E quem vai me ajudar a escolher, a saber como é que a gente começa a dar dicas aí valiosas, é o Damien Oster, que é cervejeiro, o nome é alemão, né? Isso, o pai é alemão. A gente mora aqui na cidade já tem um tempo, 27 anos. E a gente vai começar essa degustação aqui, vamos começar das mais leves, que tem um amargor mais baixo. E eu sugiro começar pela German Pils, que é uma cerveja alemã. Qual dessa? Ela é a número um aqui, é essa aqui. Certo. Essa ela é o que, Damien? Ela é uma German Pils, é uma cerveja de baixa fermentação, tradicional alemã. É mais leve, seria isso? Gente, no casarão, sim. Ela tem um amargor, que é o IBU, em torno de 15, 20. Então ela é um pouco mais amarga do que as tradicionais, convencionais. E por ser artesanal, tem um sabor a mais. E como a gente está na escola alemã, agora eu sugiro que você prove a nossa cerveja de trigo, a Weizenlis. Que é essa aqui que a gente já vê que tem uma cor diferente dela, mas o que mais é diferente? Então, essa é uma cerveja que tem trigo na composição. É uma cerveja típica alemã. Ela tem o aroma característico de banana, cravo. E não tem adição desses itens na cerveja, isso é proveniente da fermentação. Só o aroma, ou seja, eu não vou sentir o sabor. Vai sentir também. Então deixa eu ver aqui, peraí. Também não sei se você já conhece cervejas azipas. Elas são cervejas que têm uma quantidade bem mais alta de lúculo na composição. E as nossas têm tanto quanto para amargor e para aroma. Então a próxima sugestão é a burro louco, que é essa aqui. Essa aqui, o que ela tem de diferente? Ela tem uma carga muito grande de lúculo no dry hope. Cheiro diferente também. Isso. Ela tem notas provindas desse dry hope, que é a adição do lúculo no final da fermentação. Maracujá? Isso. Essa é uma América IPA. Como eu não vou dar conta de experimentar tudo? Tem duas que eu tenho curiosidade aqui. Essa aqui, que eu já soube que ela é de uva, não é vinho, é uva. É o chope. É a nossa lager com adição de uva. E essa depois de chocolate. Qual das duas eu iria primeiro, por exemplo? Bom, é na lager com adição de uva, que é a Lorita Graper Juice. Essa aqui. Isso. Essa eu gostei. E aí, Demian, tem a de chocolate, que eu gosto de chocolate. Você conheceu o mal de chocolate, né? Isso, já comi ele, experimentei. E aí agora você vai provar a cerveja que a gente utiliza, esse mal de chocolate na composição, em uma quantidade consideravelmente boa. E um cheiro maravilhoso. Eu gostei mais da uva ainda. Doce. O malte tem um predomínio muito grande nesse estilo de cerveja, a Dry Stout. Essa seria mais forte? No termo forte, seria mais forte no sabor, né? Do próprio malte, né? E no teor alcoólico? No teor alcoólico, não. Ela tem um teor alcoólico bem leve, em torno de 4,2% de álcool. Ela é bem leve. A pessoa às vezes acha que ela é uma cerveja forte pelo sabor do tostado, do café, que vem do malte. Mas em questão de álcool, ela é bem leve. Pode tomar bastante. Então, Demian, eu com a minha escolhida, você com a sua, os apreciadores de cerveja devem gostar mais da do Demian. Quem não gosta muito ou está começando ainda nesse mundo da cerveja, vai preferir a minha. Vamos brindar, então? Pode tirar a sua máscara aí e a gente faz aquele brinde especial aqui, que hoje eu aprendi bastante com você. Prost! Prost! Minha amiga Lorena Gomes, o que tem de gente aqui morrendo de inveja de você, está todo mundo aqui, olhando você nessa reportagem assim, o Dudu estava assim, daquele jeito, né? Coisa boa! Eu não tomo bebida alcoólica, mas até eu fiquei com vontade de experimentar, então parece que é chique, bonito aquela coisa ali, né? Parabéns, né? E aqui em Pirinópolis, lugar bacana, né? A gente vê a produção já. Eu conheci o vinho produzido lá em Pirinópolis, agora a cerveja também. Que legal, né? Mais um local para a gente colocar no nosso roteiro, até para a gente degustar e experimentar essas delícias aí, né? Que você viu aqui no quadro, só Goiás que tem. E aí